O GDF não negociou com o sindicato dos professores, não evitou a greve e em propaganda no rádio e na TV confunde a população. Em 2007 e 2008, os professores receberam parcelas de reposição salarial como parte do acordo que gerou a lei do reajuste, lei que agora o governador não quer cumprir. Os salários dos professores são ainda hoje menores que os de várias categorias de nível superior. O governador diz também que, por causa da crise mundial, não vai cumprir a lei. Neste ano, o GDF receberá mais de R$ 7,5 bilhões do governo federal, ou seja, R$ 1 bilhão a mais do que no ano passado. A arrecadação de impostos do GDF não diminuiu. Basta ver o canel do IPTU que chegou à sua casa. O IPVA também aumentou. Fica claro que a crise mundial não passa de desculpa. O que os professores querem é o cumprimento da lei. E acham que intransigência não é o que se espera de um governador. Lei tem que ser cumprida. SimproDF.